Música Deu poeira no meu quintal Foi um tremendo peitabal Mas corre de lá, pega daqui Olha só que temporal Minha roupa estava lavada Estendida no quintal Mas quando veio aquele vento Foi um tremendo peitabal Deu poeira no fundo do meu quintal Deu poeira no meu quintal Foi um tremendo peitabal Mas corre de lá, pega daqui Olha só que temporal Minha roupa estava lavada Estendida no quintal Quando veio aquele vento Foi um tremendo peitabal Deu poeira no fundo do meu quintal 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 Sexta-feira no fundo do meu quintal Sexta-feira na Bahia Roupa branca é tradição Mas se emagir o que é que eu faço Vou pra igreja da concessão Mas filho, reze uma prece Peça a Deus nosso Senhor Pra acabar com essa poeira E essa vida de horror Deu poeira no fundo do meu quintal 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 Meu poeira já, no fundo do meu quintal Meu poeira já, tremendo de um bem da sal Meu poeira já, no fundo do meu quintal Meu poeira já Pegue, pegue